Então galera, eu sou Nilson Brito, criador do canal Afiliado no Destino E o vídeo de hoje galera, é um vídeo bem rápido E esse vídeo é pra vocês que trabalham com venda, divulgações em grupos Você que trabalha com venda, você que é empreendedor Então eu vou trazer pra vocês uma lista com mais de 2.800 grupos Então são grupos de venda, renda extra e divulgações no WhatsApp Facebook e Telegram Então você adquirindo essa lista, eu vou disponibilizar pra vocês Eu vou indicar pra vocês um bot pra poder você estar fazendo suas divulgações Pra não precisar estar comprando robô nem bot pra poder estar fazendo divulgações Eu vou indicar pra vocês um robô que eu uso na forma grátis Então você não vai precisar comprar bot Apenas você vai adquirir a lista de grupo E junto com a lista de grupo, eu vou estar enviando pra vocês esse bot E também um vídeo ensinando configurar passo a passo E vocês vão poder estar usando 24 horas por dia Pra estar divulgando seu serviço, produto ou negócio Vou falar da lista É uma lista com mais de 2.800 grupos Então são grupos válidos e grupos de qualidade Grupo com bastante pessoas dentro do grupo Então muitas das vezes vocês pesquisam por grupo Como nós sabemos, tem um bocado de grupo aí De site de grupos Mas quando você entra nos grupos, são grupos vazios E também são aqueles grupos privados Essa lista de grupos, os grupos são todos abertos E todos funcionando Então todo final de semana eu atualizo a lista Tirando aqueles links de grupos que foram redefinidos E colocando outros grupos nos lugares Ok? Vou explicar mais uma vez Você vai adquirir a lista de grupo E junto com o grupo eu vou te indicar o bot Que eu uso grátis pra poder estar fazendo minhas divulgações Muitas pessoas ainda não sabem desse bot E muitas pessoas que sabem também Não mostram, não ensinam, não dizem qual é o bot Então eu vou enviar pra vocês Além do link do bot Eu vou enviar pra vocês um vídeo passo a passo De como vocês vão estar usando Aqui dentro da lista Pra poder estar divulgando Seu produto, serviço ou negócio É claro É claro E aí